Bem-vindos ao Elétrica Racional mais uma vez, reversora CLP, CAD-SIMU e PC-SIMU, assunto de hoje. Vamos trabalhar com linguagem LEADER. Iniciando sempre com a nossa alimentação, condutor positivo, vamos devidamente posicioná-lo aqui. E começar a distribuir a fiação aqui, então, para dar início ao nosso comando, à nossa lógica em LEADER. Lembrando que LEADER é uma linguagem de fácil compreensão para quem já trabalha com comandos elétricos, tem uma boa noção do que são comandos elétricos, então fica muito mais simples. O comando vai ser realizado aqui da melhor forma para tornar o mais simples possível para quem trabalha com comandos elétricos e está começando, está entrando agora. Lembrando que esses são vídeos introdutórios, o assunto ainda está um assunto muito simples, mas você tem que acompanhar desde o início para poder chegar nos assuntos avançados sabendo como estruturar a tua lógica em LEADER, tá ok? Então posicionei ali um contato aberto, que vai representar um botão, e um contato aberto ao lado, que vai representar um contato de selo. A mesma coisa na parte de cima e embaixo. Coloco agora dois contatos fechados que vão representar o meu botão desliga, o meu botão S0. Na sequência, mais dois contatos fechados, que eu vou chamá-los de intertravamento. Eles serão o nosso intertravamento entre as bobinas do contator, porque a gente sabe que uma partida reversora tem que estar intertravada. Então, todos os componentes foram devidamente posicionados. Agora eu vou colocar aqui o condutor de alimentação negativo. Vou distribuir a fiação do condutor negativo aqui, alimentar a bobina na sua ponta A2, já com o alimentador negativo, e então começo a passar a alimentação positiva aqui. Vou alimentar primeiro todos os componentes. E aqui na sequência eu começo a nomeá-los e dar a função de cada um aí, como vocês já bem sabem. Uma fase muito importante no momento que você está começando a projetar é deixar o seu projeto mais polido, o mais limpo possível, para que não haja confusão. Se você está aprendendo, está começando, não faça um projeto poluído, cheio de informação, senão fica difícil compreender o que você está fazendo depois. Então, agora eu vou chamar esse cara aqui de S1 e vou chamar esse outro cara de S2, para sentido horário e sentido anti-horário. O S1 vai estar com o selo da bobina de K1 em paralelo, já foi identificado, e o S2 vai estar com o selo da bobina de K2. Então, vamos identificá-lo aqui também, já está. Esse camarada aqui eu vou chamá-lo de S0, ok? E embaixo também eu vou chamá-lo de S0. Vocês vão entender que eu vou ter que dar dois endereços no cartão de entrada do CLP. Então, eu vou colocar assim e depois a gente vai entender o porquê. K2, devidamente identificado. K1 também, esses são os contatos de intertravamento, intertravamento digital que a gente está fazendo, intertravamento eletrônico. Então, agora eu vou dar nome às bobinas, bobina de K1 e bobina de K2. Então, nossa lógica Leather aqui, muito simples, muito enxuta, já está pronta, tá ok? Feita a nossa lógica, vamos para a parte de potência. Então, coloco a alimentação trifásica, sempre com condutor de proteção, condutor terra. E vou utilizar o disjuntor motor para ficar mais fácil, ficar mais limpo e mais rápido da gente montar aqui, tá ok? Então, posicionei a alimentação, posicionei o disjuntor motor, agora começo a colocar o contator. Acha uma maneira de colocá-lo aqui, onde não ocupa muito espaço, e a gente conseguir distribuir a fiação sem deixar uma maçaroca aqui. Já está feito, vamos posicionar o motor, achar uma posição aqui que não ocupa muito espaço. Ok, eu faço isso galera, porque senão depois eu vou espalhar muito, a imagem vai ficar muito pequenininha, e depois fica ruim para assistir. Tem uma galera que assiste no celular aí, se a imagem estiver muito pequenininha, vai ficar difícil compreender aí. Os componentes já não são muito grandes, então a gente tenta ampliar a tela ao máximo aqui. Só ajustar a posição, ok, agora é a hora de distribuir a fiação. Se você tem alguma dificuldade ainda, como eu distribuo a fiação de forma rápida, já com várias linhas, dá uma olhada nas videoaulas anteriores aí, que eu tenho umas boas explicações falando sobre como distribuir a fiação de forma limpa e rápida, tá ok? A gente tem uma playlist lá do Cade Simu, ensinando o que é o Cade Simu e como utilizá-lo, com vários diagramas, desde uma partidinha simples, até uma chave compensadora para o auto transformador. Então dá uma olhadinha lá, tem o motor da Lander, reversor, estrela triângulo, ok? Então, mantive as fases em cima, fiz a reversão embaixo, ok? Já está montada também nossa parte de potência. Vamos colocar os cartões de entrada digital e analógica e os nossos cartões de saída, tá ok? Já foram devidamente visualizados aqui, agora vamos colocá-lo, cartão de saída. Opa, já está muito bem. Agora, para ficar simples, na I0.0, vamos colocar o S1. I0.1, S2, I0.2, S0 e I0.3, S0 também. Eu tive que usar essas duas entradas para poder endereçar o S0 ali, para ficar mais fácil, ficar mais dinâmico aqui. Mais para frente, nos próximos comandos, a gente vai fazer algumas coisinhas um pouquinho diferentes, vocês vão ver como que eu vou fazer aí. Mas, por enquanto, vai ser dessa maneira, tá ok? Identifica o cartão de saída, K1 para Q0.0 e K2 para Q0.1. Feito isso, vamos ao PC Simul, montar a nossa lógica aqui agora. Já está tudo pronto do lado esquerdo. Agora, eu vou pegar um pulsador na cor verde para ser o S1. Entrada I0.0. Já está, posiciono, vou ampliar um pouquinho aqui. Ok, a resolução não fica das melhores. Como vocês já sabem, mas isso não atua em nada o nosso funcionamento. Pulsador S2 e 0.1, devidamente posicionado. Vamos lá, amplio um pouquinho. Isso, já está bacana. E agora, vamos para o S0. Eu coloquei dois lá do lado esquerdo, mas aqui eu só vou colocar um. Vocês vão verificar que aqui eu só vou colocar um. E coloco até a entrada I0.3 aqui. Posicionei, vou ampliar um pouquinho. Muito bem. Então, temos lá o liga no sentido horário, liga no sentido anti-horário e o desliga em qualquer um dos sentidos. Então, já devidamente colocados os três botões. Pessoal, o comando, como eu disse, é bem polido, é bem limpinho, rápido, só para a gente não perder tempo e entender a lógica. Vou denominar esse motor como M1, dá 1500 RPM para ele. Está ok. Opa, M1 já está. Posicioná-lo aqui, a gente amplia. Vocês sabem que a resolução, mais uma vez, vai perder qualidade, mas dá para ver muito bem o funcionamento. Muito bem, aperto o play, arma o desjuntor. Só ajustar um pouquinho. Ok, está certinho. Muito bem. Vamos à simulação, play e vamos ao funcionamento agora. Aperto o S1, observa, acionou o contator 1, sentido horário, o motor girando. Aperto o S0, ele desliga, aperta o S2 e olha, girando no sentido anti-horário. Galera, é a lógica mais simples que vocês vão encontrar agora aqui, só para poder entender como que funciona. Então, o comando está bem simples ali do nosso lado esquerdo e do nosso lado direito aqui, a simulação dos botões e do motor girando no PC Simul. É claro que se a gente quisesse ficar só no CAD Simul, já dava. Poderia fazer um diagraminha ali do lado, colocar os botões e ficaria numa boa. Mas, para a gente ver a simulação de um motorzinho mesmo, simbologia ali, funcional dos botões, fica legal fazer a simulação no PC Simul. Espero que vocês tenham gostado. É isso e até o próximo vídeo. Se inscreve e dá o like. Não esquece, hein? Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.